O que é o formão de formões? Um formão quadrado médio, um formão quadrado estreito, uma goiva grande, uma goiva média e uma goiva pequena. Isso é o básico. A partir disso, os formões podem ser comprados de acordo com suas necessidades. E aí, gostou da dica? Então curta a nossa página no Facebook que é arroba Israel Bode Escultor e se inscreva em nosso canal. Até mais!